Abrujou, acabou, pra que só desse vosso amor Eu confiei, entreguei, meu coração a você machucou Noite do teu lado, fica aqui, imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar que seu amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar que seu amor falso Abrujou, acabou, pra que só desse vosso amor Eu confiei, entreguei, meu coração...